o rtx 3070 da galax e hoje ele vai ver todos os detalhes tudo que ela esconde sem muita demora já vão começar um baita de uma caixa gigantona aqui ó para quem gosta de embalagens e tal 8 giga de memória hdmi displayport fans de 92 milímetros tem rgb tem algum esquema aqui do do fã para dar um buste depois vai ver isso aí é mais detalhadamente eu não sou muito chegado em ler o que tem na caixa mesmo né mas a apresentação é tudo lá é uma caixa bonita preto fosco com geforce rtx em brilhante os pequenos detalhes que tem aqui o manualzinho aqui é como instalar o ensino a instalar se tu não sabe instalar software da placa que tem a ver com os iluminação e tal úster de olha tem um booster de ventilador a gente vai ver sobre essa parada aí também já de cara vem um acessório muito louco aqui que é um suporte para a placa de vídeo é para não empenar às vezes as placas mais caras assim vem com o suporte em esse aqui dá pra ver que ele tem rgb então eu tenho iluminação já tem um cabinho para fazer a ligação dele que vem junto um cabinho relacionado com o rgb também vem também parafusos aqui de fixação isso aqui que tem relação também eu acredito com com algum suporte que ele tem quatro furinhos de fixação e aqui um ventilador extra aqui pra ajudar na ventilação ainda mais né e a nossa queridona pra ver que a placa é gigante mesmo no comprimento e também na altura tem três andares assim andares são slots né três slots de altura por mais que apenas dois seja feito o espelho e tem aqui uma partezinha a mais né mostrando que vai para baixo e a gente nota que ela tem um excelente acabamento né uma construção robusta a placa passa uma boa impressão não sendo nem tão pesada nem tão leve mas dá pra ver que tem bastante material de dissipação aqui nela toda construída com um plástico de excelente acabamento um plástico que tu pode meter a mão sem se preocupar em deixar as impressões digitais aqui e alguns detalhes aqui em branco pra dar um um certo tchan a mais né é só uma impressão geforce rtx e aqui no meio watch your game é em leds né então aqui a gente vai poder verificar que eles acendem também são três fãs de 92 milímetros cada um na parte de baixo da placa e aqui a gente pode verificar também a parte da construção na qualidade dos materiais né esse pedacinho aqui é um plástico preto aquele plástico que é o que cobre todo o cooler no geral aqui em cima tem uma chapinha de metal é um cinza fosco um pouco mais claro do que o plástico é um preto no plástico e aqui é um cinza escuro mas mais claro e é um metalzinho que dá um bom acabamento dá um detalhezinho interessante né pra placa para ela não ficar tão simplona pelo desenho dos fãs todos eles rodam para o mesmo lado né todos eles são iguais a gente vai verificar também ao ligar realmente se confere essa informação mas não faria sentido eles rodarem para lados distintos sendo que eles têm a mesma posição aqui na placa aqui na lateral acabamento pra mim deixa um pouco a desejar com esse conector branco aqui quebrando todo o desenho da placa né e até não está encapado os fiozinhos coloridos aqui quebra também o desenho da placa que era pra ser mais na minha opinião pelo menos mais sofisticado né afinal a gente está pagando uma nota a gente não né não sei quem que está pagando uma nota numa placa dessa espera o máximo de qualidade né então aqui acho que já faltou um pouco de zelo né pelo detalhamento do acabamento fica esquisitão né fica tipo um produto cru assim e a gente nota também que ela precisa de apenas um conector de 8 pinos para funcionar consumo máximo de energia dessa placa nos testes aí que eu já verifiquei pela internet e são de confiança é na faixa dos 200 watts mais ou menos a recomendação de fonte é uma fonte de 600 watts mais ou menos tem o backplate cheio de detalhes né aqui tem a furação para encaixe do fã adicional que vem com ela tem uma parte aqui que é vazada também pra gente ter acesso a desmontar né e desencaixar o cooler e tem vários buracos para parafuso também a parte então é um um backplate maneiro simples também mas que é cheio dos seus detalhes e furações pelo outro lado da placa a gente consegue ver apenas os dissipadores ali acabamento bom assim bem bacana mesmo olhando por esse lado né que vem protegido o slot pc express e é o que a gente espera também de uma placa desse porte os conectores de vídeo vem protegidos e até vem com uma indicação do que que é o que aqui antes de arrancar eu já sei que aqui é um hdmi e tem três display port mas então só para desencargo de consciência vamos ver se eles não estão mentindo aqui nos nas legendas que tem na proteção então aí como esperado um hdmi e três display port olhando aqui pela lateral a gente também consegue notar que eles tomaram cuidado de todos os chips importantes estarem em contato com o dissipador para ser realmente refrigerado pode ver que a parte do vrm está em contato aqui tem até um adesivo térmico tu pode ver também que a parte dos chips de memória estão em contato também assim como o gpu está em contato e consegue reparar que só olhando espiando aqui pelo lado pela lateral que eles tomaram as devidas providências para refrigerar todos os componentes que precisam ser refrigerados nessa placa e agora vamos descobrir o funcionamento desse carinha aqui é que é um fã exaustor exaustor que vai preso aqui é isso aí é aqui mesmo porque é feito para ele aí o que acontece vai ficar mais um fiozinho solto na sua placa que não dá para girar para trás para melhorar vai ter que ficar por aqui pela frente mesmo e a gente vai encaixar as presilhas e tá feita a instalação olha só que simples né detalhe que ficou mais um cabinho virado no alho aqui e aquele lance do acabamento né pra quem quer fazer o pc bonitão máximo de beleza e tal esse fã aqui além de estragar o visual né que fica uma caçamba ali pra cima fica com esse cabinho meio xoxo aqui né sem ter o que fazer sem ter como esconder de uma forma bacana mas a ideia do fã aqui é o seguinte ele vai jogar vento por aqui pra cima né e aqui também vai jogar vento pra cima então é uma máquina de jogar o vento quente pra cima que se transforma a placa e aqui durante a instalação a gente já conseguiu perceber que ela é muito grande esse aqui é um gabinete médio midi tower não tão comprido e a placa aqui ó eu tive que remover esse ventilador aqui né tive que tirar a frente pra tirar o ventilador porque ele fica no caminho da instalação então removendo esse ventilador tranquilo consegui colocar a placa aqui ainda teve o detalhe desse fã exaustor incomodar um pouquinho com as memórias aqui então é uma placa bem grande e tenha certeza que você vai ter espaço aí no seu computador pra colocar senão tu pode acabar se incomodando vou aproveitar que eu tô aqui no processo de instalação e vou mostrar aqui como é que instala esse cabinho aqui ó esse cabito aqui ele vai na placa de vídeo e na placa mãe tá sempre for fazer alguma conexão é bom desligar a máquina pra não correr o risco né de tu dar um mini curto né daria até pra fazer esse conector ali sem desligar não teria problema mas tu evitar riscos desnecessários né afinal uma placa de sei lá quanto custa a placa é muita grana então vamos conectar aqui ó com tudo desligado né esse pedacinho do conector aqui e tem que achar na placa mãe onde diz rgb reader ou alguma coisa com led reader vai ter a conexão aqui pra esses quatro furinhos e a gente encontrou nosso aqui em cima aqui ainda tem mais um cabinho pra esconder aqui também ó que vai ficar jogadaço aí quando a gente tem esse cabinho aqui plugado o controlador de rgb vai ser o da placa mãe que a gente vai conseguir controlar até a placa de vídeo por ele e se a gente despluga ou pelo software a gente faz uma modificação ali pra ele não sincronizar a gente quiser usar o software pra configurar a placa e tal então a gente vai controlar a conexão sem estar interligado aqui outro detalhe também é que se eu conecto esse cabinho aqui eu não tenho como conectar esse cabinho aqui no caso da minha placa mãe que só tem aquele conector rgb disponível né então se eu quiser instalar esse suporte de placa aqui né ele vai aqui embaixo da placa e deixa a placa firme no lugar pra não empenar com o tempo e se eu quiser que ele acenda eu tenho que escolher se vou usar esse cabinho aqui ou esse cabinho aqui então só pra ver como é que fica ó ligado aqui ele acende bem ali no nome daí e ele vai trocando os rgb de acordo com a placa mãe também né questões de escolhas né algumas placas mãe tem mais de um conector rgb aí tu pode fazer os dois ao mesmo tempo mas nesse caso aqui tu tem que escolher se tu vai querer um ou o outro assim como de costume em muitas placas modernas essa 3070 também só liga os fãs acima de uma certa temperatura pelo que eu pude observar a partir de 60 graus os fãs começam a trabalhar o gta 5 com todas as opções no máximo em 1920x1080 e tem até aquelas opções extremamente pesadas que nada dá conta de rodar bem a não ser uma rtx 3070 né que aqui já tá conseguindo nessa resolução pelo menos mostrando ali uma média perto dos 60 frames que é uma média aceitável e muito boa considerando que tá com o MSAA em 8x e o reflexo também MSAA em 16x então isso é muito pesado mesmo só quem já testou sabe dizer como é pesado e aqui a placa mostrando que consegue rodar razoavelmente bem nessa situação né mas então e se a gente mexer nessas opções gráficas ó que aqui ó MSAA recomendado botar em 2x aplicar e aí o jogo vai fluir lindamente é isso aí, dá pra notar que nessa resolução a placa de vídeo não tá sendo exigida ao máximo ela tá sofrendo gargalo do processador então o processador não consegue exigir mais dela nessa resolução aqui né porque sobra a placa de vídeo pra rodar o jogo bem nessa resolução então como eu falei dá pra notar ali 78% de uso da placa de vídeo sobrando placa de vídeo aqui com o Ryzen 3 600 nessa resolução de 1920x1080 mas é óbvio que uma placa dessa não é pensando em 1920 né então a gente vai testar também com a resolução mais alta e ver como é que vai ficar então sobrando placa de vídeo e a gente vai usar o recurso do nvidia DSR que ele simula resoluções maiores mesmo na tua tela menor que não é 4k ou coisas do gênero né então tá aí ó tudo ligado menos o MSAA ó dá pra ativar o nvidia TXAA só que o TXAA ele é mais leve né e a gente tá vendo o que é pesado aqui então o resto tudo detonando é isso aí e vamos ver como é que fica aí tá lá 50 frames tá bem pequenininho aqui eu quase não enxergo o tamanho do MS Afterburner ali né então aqui é um 4k simulado pelo DSR tá então é o que tu pode esperar jogando GTA em 4k não fica em 60 frames mesmo com o RTX 3070 a gente pode ver lá que a porcentagem de uso da placa tá em 92% já ficou ali bem mais próximo do limite aí mas muitos podem argumentar que 4k dá pra gente não precisar do MSAA então vamos desligar de vez aqui e ver como é que fica já deu uma melhorada na média de frames aí não sei se mudou muito os frames mas a sensação a movimentação que eu tava fazendo aqui no mouse ficou bem mais uma sensação fluida estamos chegando estamos chegando estamos chegando quem sabe a gente pode tirar também o anti-álise do reflexo né que também tem a forma de ser pesado aqui ó aqui ó já zerado e e deu uma melhoradinha já tava mostrando 70 lá olha o bichinho essa ai acho que eu cheguei no topo onde eu queria chegar agora vamos descer dar o riozeira oh shit ficou essa morte aqui vamos trocar de jogo já deu pra ver que o gta roda no seu jeitinho né nem sempre a gente consegue extrair o máximo da placa como o gta é um jogo que exige muito de processador em alguns casos o processador mesmo que começa a ser o limitador aqui esse que é um processador bom né um Ryzen 3600 aqui ó essa é uma área do jogo que é mais leve já consegue rodar muito melhor mesmo nessa circunstância ai resolução em 4k né isso ai falei que eu tava me despedindo então estou me despedindo é deu um tipo de PT aqui que eu tô vendo só uma proporção um pedaço da tela o Kryzen não se deu bem com a super resolução então vou fazer o que né como é que eu chego nas opções agora ai vamos voltar pra 1920x1080 e é o jeito e é isso ai ó então Kryzen 3 1920x1080 e rodando do jeito que tem que rodar bonito e perfeito tudo no máximo com o filtro de anti alice do tipo mais pesado mais destruidor de placa de vídeo e tá sobrando placa de vídeo não acredito é que nessa resolução geralmente vai sobrar placa de vídeo sabe isso ai tu vê que a placa se mantém numa temperatura agradável 65 graus ai mesmo sendo exigida como um jogo desse né um Kryzen que é bem exigente então é isso ai então é isso ai o Kryzen 3 não é mais pesado a resolução da textura não tava no máximo poxa que vacilo então very high e agora sim apliquei tem que reiniciar o jogo pra ver os efeitos da resolução da textura no máximo o jogo continua super leve placa tira de letra sem dificuldades e agora sim as vou causar rebuliço aqui vou causar rebuliço aqui vou causar rebuliço aqui e aí 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 E me mataram Esqueci que estão atirando em mim Então é isso aí O Crys como a gente só pode testar em Full HD Realmente não foi trabalho nenhum Para RTX 3070 E vamos usar a super resolução novamente Para manter o jogo pesado Para caramba Exigir bastante dessa placa de vídeo Que não é fraca Então aqui resolução de 3840x2160 Isso é a resolução E vamos mexer nas configurações gráficas também Que não é nem só de resolução se vive o homem DirectX 12 Ligado Acho que o 12 é o melhor Mais leve, mas é o mais moderno Resolução escala em 100% Sem limitador Tá, deixa 200 Que eu acredito que 200 seja Suficiente para não passar de 200 Ultra Tudo no Ultra Padrão máximo do jogo E é isso aí Agora vamos Ver o que que a gente joga aqui Continuar E é isso aí Tudo no máximo 60 frames Parece até que tá com ativado Algum modo de Sincronia Vamos ver Vamos ver se não tá Olha Não deu outro Agora sim Cento e poucos frames Placa de vídeo beirando 100% de uso Em 55 graus Já acionou os fãs da placa aqui Ninguém espera que eu sobreviva Então eu vou Meter bala aqui na linha de frente Isso aí Ninguém espera que eu sobreviva Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, esse cara é forte. Ih, morreu. Não sei quem é minha amiga. É muito difícil eu ser guerreiro de soldado. Ah, esse cara de novo. Sai daqui, rapaz. Pronto, morreu. Tchau, tchau. Tchau. E morreu de novo. Parece que eu não estou avançando agora, né? Estou morrendo. Ninguém mata o Homem-Fogo ali, rapaz. Tchau, tchau. 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 Foi um teste no jogo no single player, né? Claro que no multiplayer pode ser bem diferente o resultado ficar mais pesado, mas é para ter uma noção do jogo rodando no máximo aí na resolução de 4K ativado via DSR da NVIDIA. Então, eu estou aqui com o Batman Arkham Knight, todas as opções no máximo absoluto com o jogo na resolução de 4K, né? Usando NVIDIA DSR, a gente vai mostrar aqui, né? Porque afinal, depois vão dizer que eu estou mentindo. Aqui está a resolução e todas as opções no máximo absoluto mesmo ativado. Até opções de física que são mais pesadas, né? E é isso aí, vamos matar aquele cara na base da pancadaria, que o Batman é violento. É isso aí. E rodando sempre... Aí, tiros não! Pô, tiros não. Apareceu um cara do nada e me matou. Droga, estou velho e previsível. Mas é isso aí. Esse pequeno combate já foi o suficiente para a gente detonar. O Batman não precisamos nem mais testar, né? Já está garantido que ele vai rodar. Afinal, se roda em 4K e mantém a média no máximo, é porque está sobrando, né? E é isso aí, então. Batman foi aprovado. Então, dificilmente você vai ver a placa acima de 70 graus. Parece que quando chega ali pertinho, ali em 67, ela começa a se autorregular. Ela dá uma baixada no clock, ela aumenta a rotação dos fãs. Sempre tentando manter muito próximo ali dos 70 graus no máximo. Então, você pode ver que o clock dela está ali beirando os 1.900 e quando ela vai aumentando um pouco a temperatura, ele dá uma baixadinha, 1.875, 1.845 MHz e chega muito perto de ficar estabilizado nessa rotação aí. Então, ela está muito estável nessa temperatura, perto de 70 graus, rodando o teste a vários e vários minutos, quase 30 minutos seguidos aí. E ela consegue manter sempre tranquilo, automaticamente. Lembrando que é sem nenhuma otimização da rotação dos fãs. Não estamos fazendo nada além do que a placa é configurada naturalmente, né? Dá para ver que a placa esquenta bastante, mas ela tem uma refrigeração muito boa. Então, ela consegue tirar esse calor que ela gera, na mesma velocidade que gera e consegue manter uma temperatura aceitável, ali beirando 70 graus. Com o fã destacável desligado, a diferença não é muito grande. A gente conseguiu ver de 2 a 5 graus no máximo. A maioria dos casos, 2 graus de diferença com o fã desligado e 5 graus em alguns casos raros, em alguns jogos, onde não exige tanto da placa de qualquer forma. No teste de estresse, por sinal, a diferença com o fã desligado é de 2 graus, aproximadamente. Tem o software da própria Galax, que consegue controlar os RGB da placa, controlar a velocidade das ventoinhas. E aí, a gente consegue vir aqui no fã, aumentar a ventilador, aplicar. Aí, tu já consegue notar a velocidade aqui que o bagulho está, né? Turbinado. Mas todos os testes que a gente fez aqui, foi no modo automático aqui, onde ele regula automaticamente a velocidade do fã de acordo com a necessidade, né? Então, aqui tem também a parte dos LEDs, e a gente vai escolher uma cor, por exemplo, desse espectro todo aqui, dá para escolher. Aplicar, aí tu vê a cor lá na placa já em tempo real, né? E tem alguns efeitos aqui, tipo respiração, aí normal, ele vai ficar respirando, né? Na cor que a gente escolheu. Ou respiração com troca de cores, que cada cor vai respirar e trocar para a próxima. Tem o famoso arco-íris. O arco-íris não é uma respiração, ele vai trocando as cores automaticamente de uma para outra. E dá para desligar também, ó. Veja só que bacana poder desligar sua iluminação, né? Nesse momento ele está com o cabinho de sincronia com a placa-mãe desplugado, mas caso tivesse plugado, era só apertar aqui, ó, né? Para desconectar nesse MB sim, que desconectaria o link entre a placa-mãe e a placa de vídeo. Então, a gente poderia controlar pelo software novamente, né? Vamos escolher uma cor, aplicar uma cor estática e tá lá, ó. Então, dá para pôr só um vermelho, aplicar, ficou meio rosa, né? Aí mais vermelho mesmo. Então é isso aí, bem fácil de usar, completinho. Se tu quiser fazer os overclockes por aqui, tu pode fazer também. E até funciona, tá? Eu não testei muito em cima do overclock, que eu gosto de ver a placa natural, como é que ela age. Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Vamos terminar com a placa ali de fundo, RTX 3070. Uma placa monstruosa. Não tem tempo ruim com ela. Roda tudo no máximo, sem problemas. Até aqueles filtrinhos chatos que pesam pra caramba. Não vai ser problema para essa placa aí. É uma placa para quem já está pensando em resoluções altas, como 4K ou quase lá, até acima. E não quer ficar só no Full HD, porque para Full HD realmente é um exagero gigante ter uma placa dessa daqui. Talvez, para quem quer juntar duas, três telas para jogar ao mesmo tempo no NVIDIA Surround, seja interessante porque pesa mais. A resolução fica maior, não chega nem aos 4K, mas fica maior numa tela assim, considerando três telas Full HD ou coisa parecida. Então, é uma placa muito, muito forte e é considerada a mediana dessa nova geração das RTX 30, né? Então, imagina a 80 e a 90 como é que é. Esse modelinho da Galaxy, em especial, foi muito bom nas temperaturas aqui. É uma placa que é muito bem desenvolvida. O cooler dela é muito otimizado. Dá para ver que a placa tem um desenho que ela vai até um pedacinho e o restante da placa é continuado. Ela fica comprida, quase não cabe no computador, justamente pelo tamanho do cooler, o espaço a mais de dissipação que ela tem. Essa placa tem um cooler avulso que tu pode plugar ou não, dependendo da circunstância, se tu conseguir, se couber. Ele não trouxe tantos benefícios aqui nos testes, foram 2 graus de diferença na maioria dos casos. Em raros casos, ela chegou até no máximo 5 graus de diferença com esse ventiladorzinho a mais ali. 5 graus já considera um valor bacana. 1 a 2 graus eu considero assim margem de erro, mas realmente é preciso. Dá 1 a 2 graus de diferença em todos os casos, assim, jogando com o fan a mais, jogando sem o fan a mais. Então, é mais ou menos o que tu pode esperar, 1 a 2 graus de melhora com esse ventiladorzinho extra ali. Então, tu pode considerar esse benefício, se tu acha que vale a pena, se couber ali no teu gabinete, né? Então, às vezes é um trambuco a mais que não vai caber aqui, no caso, quase não coube com as memórias ali, ficou bem pertinho, até deu uma roçadinha na hora de encaixar. Então, tem que ver, cada caso é um caso. Uma placa cheia de recursos, com tudo que tem direito para quem quer estar no máximo da tecnologia, está sempre atualizado. Então, está aí, RTX 3070. Esse modelo da Galaxy não fez feio, que tem um cooler exemplar de muita qualidade. Dá para comprar sem medo de passar perrengue aí com superaquecimento. É válido notar que o nosso teste foi feito aqui, nesse computador, cheio de ventilação. Tem dois fãs em cima, um fã na traseira. Tem aqui dois fãs na frente e tinha mais um que agora ajudou a jogar o ar para cima. Ficou ali jogando o ar para cima também. Então, um gabinete bem refrigerado, como dá para notar, né? Então, leva isso em consideração, quem sabe se tu montar essa placa num sistema onde ela não tem a ventilação, ela não consiga refrigerar tão bem. Mas aí a culpa não é da placa, a culpa é do teu gabinete e da tua refrigeração total. Então, o calor que ela gera, ela consegue dissipar de uma forma muito boa mesmo. Então é isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se sobrou alguma dúvida sobre a placa ou sobre qualquer coisa, é só deixar aqui embaixo nos comentários que se a gente souber, a gente vai responder com alegria. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!